Capim santo, capim limão para que serve e como usar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você que é novo por aqui já se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as novas notificações de vídeos. Não esqueçam de compartilhar essa incrível dica com seus amigos e familiares. Também não esqueça de deixar de qual cidade e o seu estado que você está nos acompanhando. Agora vamos mandar um grande abraço especial para alguns inscritos do nosso canal que sempre estão interagindo. Obrigado galera por interagir no nosso vídeo. Você precisa conhecer essa receita incrível chá de capim santo que também é conhecido como capim limão. O chá de capim santo ou capim limão possui muitas propriedades que são benéficas para o nosso corpo. Dentre o mais conhecido é o seu efeito calmante. Cientificamente chamado de Simbopogon citratus, o capim santo pertence à família Graminiae. Ele também é conhecido como capim limão ou capim cidreira em algumas regiões do Brasil. Sua origem é na Índia e ele é considerado uma erva, podendo atingir até 2 metros de altura. O capim santo ou capim limão possui muitas propriedades que são benéficas para o nosso corpo. Dentre o mais conhecido é o seu efeito calmante. Mas, para quem não sabe, a planta pode ser usada em muitas outras situações para tratar gripes e resfriados na forma de chá ou mesmo para o uso externo fazendo compressas com a erva para aliviar. A dor causada pelo reumatismo Ingredientes 1 colher de chá de folhas picadas de capim santo 250 ml de água Modo de preparo Coloque uma colher de chá das folhas picadas numa xícara e cobrir com água fervente. Tampar, espere esfriar, coar muito bem e beber a seguir. Tomar de 3 a 4 xícaras por dia. Espero que tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. Deixe sua opinião nos comentários e envie este vídeo para aquelas pessoas que estão precisando. Um beijo e um abraço e até o próximo vídeo. Um beijo e um abraço e um abraço e um abraço.